Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de Sistemas Polifásicos, ET076. Hoje é o dia 11 de abril de 2024. Neste momento são 13 horas e 34 minutos. Estamos aqui no episódio 90. Nós começamos aqui a fazer umas correções acerca de alguns erros que foram observados no capítulo anterior, no assunto sobre potências. Vamos dar uma olhada aqui. Depois a gente vai dar também uma repaginada aqui no assunto das correntes, mas ok. Então, aqui nós apresentamos os módulos. Aqui nós colocamos o módulo. Não seria necessário, né? Não seria necessário colocar o módulo aqui, né? Mas a gente colocou por motivo de generalismo, né? Generalidade. Porque a resistência é sempre um número puramente real. Então, o módulo da resistência é a própria resistência. Tudo bem que existem lá componentes que têm resistência negativa, mas aí é outro assunto. Ok. Aqui também os módulos. Ok. Até aqui. Então, agora aqui a gente colocou aqui dessa forma genérica para evitar erro. Então, aqui o erro estava aqui no ângulo. Então, aqui a gente multiplicou por 2. Todo esse bloco aqui. Ok. Perfeito. Então, até aqui tudo bem. Vejamos aqui. Será que está repetido? 2F e... Ué, temos aqui algo repetido aqui? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se está repetido. Pois então, está repetido. Podemos observar aqui. Então, podemos aqui retirar. Aqui colocamos o módulo. Aqui nós não substituímos esse valor aqui. Aqui podemos ir direto, né? Não há necessidade. Necessity. De agir aqui em... Em blocos separados aqui. Not necessary. Not necessary. Então, a gente já pode simplesmente cortar esse bloco daqui. Agora, vamos ver aqui. Vamos ver aqui com toda a calma. Com toda a tranquilidade. Então, agora temos que fazer aqui a troca do ângulo. Então, podemos tirar isso aqui daqui. Cadê o ângulo aqui? Então, agora temos que ver qual é esse ângulo. E é o ângulo que aparece ali no cálculo ali das... o cálculo ali das... das tensões. Vamos ver onde está aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. aqui está. Podemos aqui... Podemos colocar separadamente, vamos lá, ctrl-c, ctrl-v, vamos fazer separadamente, separately, centralizar... Podemos colocar separadamente, vamos fazer separadamente, vamos fazer separadamente... E vejamos aqui... Vamos fazer aqui, passo a passo, step by step. Quando se trata de conteúdo didático, temos que ir com toda a calma, sem pressa, para tentar aqui variar as ideias, esclarecer aqui os concepts. Não tem problema se a gente demora muito para concluir esse exercício aqui, não tem problema. E o FIIFP está aqui. Vamos dar uma simplificada aqui... Vemos que, com essas mudanças aqui, o assunto fica um pouco mais digerível, porque eu acho que estava tudo muito direto e as coisas não estavam, talvez, óbvias para os estudantes. Então, aqui seria um... É bom fazer isso aqui separadamente, porque esse valor aqui será usado também no cálculo da potência ativa. Talvez devêssemos colocar embaixo aqui, mas se não, não caberá. Até mais, agora eu vamos gastar aqui. Tua gente. Tão um... E já não sei. E... vamos ver aqui o ΦR aqui já foi calculado aqui então eu vou dar uma coisa de uma vez vamos então aqui aqui podemos deixar aqui só para ficar aqui a fórmula genérica generiquíssima aqui embaixo já colocamos aqui o o o travou uma travada aqui ok então a questão aqui do ângulo que já está ítio agora aqui também podemos e ver a parte do módulo do ângulo que já está Podemos colocar aqui a parte do módulo separado, separada também. Talvez isso facilite para o estudante. Vejamos então. Então... Então... Todos eles aqui são iguais, né? Vejamos aqui. Podemos tirar. Vamos ver aqui, né? Então, o estudante aqui fica bem compartimentado, bem segmentado. Aqui, vamos tirar porque... Vamos colocar separadamente. Vamos já colocar aqui. Não. Questão. Agora aqui, os módulos... Estão todos iguais, né? Estão todos iguais aqui. 180 voltes. Temos que trocar aqui. Os colores. Não tinha. O dot. O fator de potência. E... O cosseno... O fator de potência... Está aqui. Então, aqui... 0,98... Vamos fazer aqui. Step by step. E... Vamos... Bem... Bem... Devagarmente aqui. Podemos colocar aqui. Podemos colocar aqui, né? Na... Sequence. Aqui é equilibrado. Então, os valores são iguais, mas... No exercício 2, onde é desequilibrado, os valores não são... Equals. Vamos ver aqui. Então, vamos... ... Vamos ver... acho que já ficando aqui realmente bacana aqui calculamos o módulo e aqui calculamos o ângulo então já podemos colocar o módulo aqui direct direct copiar um a um aqui por causa das cores agora temos que eliminar aqui as etapas que nós já já cortamos aqui aqui na verdade eu acho que esse esse quadro era para estar aqui e esse aqui aqui não copiamos aqui o errado e aqui 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 está ali confio a diferença que está aqui talvez assim vamos ver aqui agora sim aqui é o cálculo dos módulos aqui os ângulos e o tamanho 36 isso aqui cai fora isso aqui isso aqui aqui o ômega vai cai fora aqui cai fora ali cai fora aqui está o ômega perfeito e agora vamos apertar aqui tudo isso então já temos aqui os ângulos aqui a gente pode simplesmente fazer o cálculo aqui em cima do zeta não é porque deixar aqui desse tamanho grande aqui pode reduzir o chato é que essa mudança aqui não é depois para todo o resto e essa mudança aí não é? e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Aqui é o cálculo do ângulo instantâneo E também Indo aqui Legenda Adriana Zanotto Mas aqui Para um instante Genérico Aqui é o feedt Genérico Vou tirar essa parte aqui Vou colocar aqui da cor Aqui estão os outros Vamos duplicar aqui o slide Realmente vai dar muito trabalho Isso aqui é para todos eles Porque temos o primeiro e o segundo exemplo As duas tensões e as duas correntes Vai dar trabalho Vou pegar aqui Teta Aqui é o teta Não é o feedteto Mas aqui Vamos substituir 60 graus Está torto assim A frequência É 60 hertz Não é o teta Não é o teta Não é o teta Não é o teta Podemos deixar Teta É o teta E também a gente pode tirar Aqui dos parênteses Não é o teta Cremos que assim Está bem Bem explicado Bem esmiuçado Agora também podemos colocar aqui O coseno Ali aqui O coseno Não é o teta Ah, mas aqui também Olha só Faltou isso aqui Perfeito O coseno Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto